e fala pessoal boa tarde como é que vocês estão tudo bem vamos lá para um videozinho bate-papo aí é bem interessante principalmente você tá iniciando na bolsa agora e se você tem planos de iniciar tá se você tá na bolsa mas não tá obtendo resultados se você tá na bolsa obtendo resultados positivos é um vídeo para todo mundo tá sempre é bom você tá disposto a aprender novos conhecimentos é certamente a maioria já ouviu aí o que eu vou falar mas é importante estar sempre repetindo é importante é tentar fixar o aprendizado ok é porque é uma atividade que a gente depende muito da disciplina mental né de desenvolver é disciplina mental para seguir as regras Beleza é muito importante a influência do lado emocional na atividade de trader é bem significativa porque envolve o nosso dinheiro né e onde entra dinheiro é bem complicado tá então vamos lá dicas operacionais vou falar todas tá vou tentar ir desenvolvendo isso ao longo do de várias semanas mas hoje eu vou falar algumas dicas operacionais dos top traders tá ou dos traders de sucesso né são três que conseguem ter uma curva de capital ascendente né mas não sempre tá uma curva de capital elas ela pode ser ideal né aqui tem o aqui no gráfico do gráfico do preço tá do capital operacional e aqui é o tempo e ninguém consegue é quase impossível você tem uma curva assim tá o normal é isso ó sobe dá uma quedinha aí sobe uma quedinha sobe às vezes tem uma quedinha maior né mas a ideia o ideal é isso tá uma curva ascendente como um gráfico de preço de ações tá e não pode é uma curva né vem aqui e depois vai embaixo aí sobe depois dá um down né que essa diferença muito grande tá aí é complicado Beleza e até manter uma coisa assim mais umas curvas mais suaves né esse é o objetivo nosso tá a deficiência operacional então vamos lá conceitos fundamentais aí fundamental que base tudo que você fizer na vida você tem que dar importância maior a base ao início né então quando eu comecei na bolsa eu comecei sem saber nada nunca te ouvido falar de bolsa né de operações então comecei a estudar né aí o que eu queria a minha base tá então estudar com afim com determinação para você criar essa base então seus conceitos fundamentais na tua profissão que você for o arquiteto engenheiro você tem que criar aquela base sólida né é para edificar né todo o resto que vem depois né se você cria uma coisa sólida uma uma base sólida na qualquer tempestade qualquer ventania qualquer infortúnica acontece que vai te derrubar Beleza então por isso que sabe esse início é muito importante tudo que você fizer na vida vou me preparar para um concurso então cara cai dentro compra várias apostilas de diversos cursos estuda tenta fugir um pouco um pouco do senso comum da manada tá é se dedique realmente só passa com o capítulo seguinte você aprender aquele capítulo essa ideia o anterior né porque você vai precisar no futuro daquilo ali uma matemática se não soubesse somar dois mais dois dividir multiplicar subtrair como é que vai aprender matemática não tem como a base é aquela parte matemática fundamental você aprende na primeira série na segunda série aqui vai servir para o resto não adianta tu ir lá para frente não souber a base tá então esse conceito é bem fácil de ser aprendido né compreendido então independente da metodologia metodologia o que eu tenho várias metodologia posso ser um analista fundamentalista posso ser um analista gráfico eu posso ter um analista análise técnica somente eu posso operar tempo reading eu posso operar só contra a tendência tá então vamos lá então o que que você tem que colocar logo de início não existe fórmula secreta ou receita de bolo tá para o sucesso nessa atividade não existe fórmula secreta ou receita de bolo tá para o sucesso nessa atividade não existe que você tem que colocar não tem ok então se alguém chegar para você olha tô com indicador mágico eu tô com um setup infalível não acredita isso não existe tá não tem fórmula você pode seguir tudo certinho e não dá certo tá então não tem receita de bolo que você vai seguir então cada cozinheiro se pegar uma receita fazer de um jeito nunca vão sair dois bolos iguais né com o mesmo gosto tá com o mesmo tamanho com a mesma cor isso é impossível tá então na bolsa é a mesma coisa não tem fórmula por quê pessoal não tem fórmula que cada indivíduo é um ser único cada pessoa tem as suas aptidões ao risco tem um cara que é moderado tem o outro é conservador o outro é agressivo né no gosta de operar gosta de arriscar mais né e tem as crenças das pessoas né tem sentimentos de medo tudo ok muita gente já teve fracassos que carregam desde a infância isso tudo vai é vai influenciar tem os objetivos são diferentes também ok cada pessoa tem o seu objetivo na bolsa é um cara da bolsa para dinheiro para a faculdade outro para aposentadoria o outro é para viajar tá outro tem o seu trabalho que é a bolsa para complemento de renda outros quer viver apenas da bolsa vai virar trader outra investidor né vive disso o barça por exemplo tá então não tem fórmula secleta ou receita de bolo tá justamente por isso cada pessoa um ser único tá então que que a gente aprendeu quando a gente lê biografia dos top traders quase 100 porcento deles 90 porcento fracassaram no início como a bolsa né os mercados 95 porcento não consegue passar sobreviver mais de um ano dois anos ok esse mercado de ações geralmente né mas quem fala mercado de ação hoje a gente tem criptomoeda forex tem né uma gama imensa aí tá de mercados tá então é uma atividade que a maioria quebra no início perde quase tudo quebra uma ou duas vezes então vários top traders caras feras feras pegaram bilhões e bilhões de dólares tiveram início perdedor tá então quem que eles fizeram tem que fez esses camaradas continuar persistência tá eles acreditavam eles que fizeram bons naquilo mas como como eles perceberam isso porque eles erraram devido aqui eles foram culpados por seus erros tá eles assumiram a responsabilidade pelos seus erros não saíram culpando corretor não saíram culpando o professor né o outro fulano do grupo da cidade deu a dica de determinada ação não pode ele assumiu a responsabilidade ele sabe que ele por exemplo tirou aquele stop loss na hora ele não conduziu três da forma correta ele foi muito ganancioso ele não seguiu as regras que ele fez ele operou sem regra então ele sabe que ele cometeu aquele erro então eles persistiram tá então o que ocorre na geral muita gente é isso tá mas eles têm um fator comum eles realmente se identificaram com a atividade viram que aquilo ali é era feito para eles tá isso é importante também e o trade não é para todo mundo pode ser um trader tá trade com é é operação trader com r é o operador tá nem todo mundo pode ser um trader um trader de sucesso tá coloca isso na tua cabeça ok é muito difícil atividade então você tem que saber realmente quando você faz um trade quando você tá lá operando né claro não só no início né tu tem que ter um tempo de atividade um ano dois anos você vai sentir por será que isso é para mim será que porra o meu estômago aguenta isso eu toda hora tô nervoso tô falando passando mal totalmente desequilibrado está fazendo mal para minha vida para mim as relações aí você vai é com o tempo isso não é um mês um mês é normal você sentir essas coisas porque porque você ainda tá tendo contato né a gente tem que ter o tempo você tem que ter contato com os gráficos olha aqui o gráfico do índice futuro tá colocar o gráfico pessoal tá pessoal deixa eu tirar essas médias aqui rapidinho ó ó ó ó tá vendo olha o movimento que ele faz tá vendo alta sobe 46 por cento depois cai 28 tá vendo depois sobe 58 por cento depois cai 50 por cento olha tá vendo então quando como você vai ter esse sentimento só se você tiver vivo você vivenciando isso aqui no dia a dia ok você vai ter contato com isso tudo com gap está vendo aqui que gap monstruoso olha que outro gap monstruoso tá vendo hora que queda absurda se pegar também ao período de 2008 da crise 2008 ó caiu cerca de 62 por cento aí teve um período de alta fenomenal também se você colocar o Ibovespa olha aqui no índice futuro não mostra porque o gráfico mensal ó foi 2002 a 2000 e tá vendo ó a 2008 foi o ciclo das commodities ó subiu 850 a por cento 900 por cento de alta tá vendo e então você tem que ter contato com esses sentimentos então no início você pode ficar um pouco forfuso Ah isso não é para mim não mas deu tempo cara né tenta ir fazendo as coisas certas criando aquela base que aí sim você vai tirar assim daqui a um ano e meio dois anos você realmente porra não não dá para mim aí beleza aí que você já passou por diversas situações tá tá entendendo que eu tô com um momento de euforia aqui uma alta maravilhosa você passou por momentos de pânico você passou por é tá comprado no ativo por exemplo um é uma JBS olha que ela faz abre com gap de alta monstruoso às vezes tá vendo ó gaps olha imagina o cara que tava dormindo aqui acordou no dia seguinte com gap de 10 por cento imagine você comprado nesse ativo que que aconteceu com você olha o pânico que você passou então você tem que ter esse contato com essas coisas tá para você é ver como é que você vai reagir futuramente isso é normal no início ter essas dúvidas tá então não desista no início tá persista ok você tem que passar por isso né Ok mas realmente tem que ver se você tem aptidão tá então fracasso inicial é comum não é só você que tá passando por isso muita gente passa então o que que é o ideal se é comum a maioria perder eu vou começar com uma conta pequena eu tenho 50 mil reais eu vou colocar os 50 mil na bolsa não pega cinco mil dez por cento colocar na bolsa eu vou começar com o índice dólar não mercado mais difícil a gente se dólar porra eu vou começar com mais difícil e o mercado dificílimo ó índice dólar maior parte do tempo eles ficam lateralizados tá vendo rompe topo perde fundo não eu vou começar com ações por exemplo uma ação do intubi que é uma a informação que dificilmente vai te dar grandes problemas é uma ação de uma empresa sólida forte o banco Itaú dificilmente vai ter problema financeiro grave ela não vai subir muito mas também não vai cair muito né se você pegar o gráfico anual do YouTube ó subiu quanto aqui 48 depois tá vendo 29 depois só 32 só no alta depois a 12 aí caiu quanto ó na crise caiu 11 por cento ó aqui depois 17 também não tem grandes altas nem grandes quedas Ok agora tu pega uma e Duque ó subiu 103 por cento subiu 111 caiu 22 caiu 29 30 ó caiu 36 caiu 50 olha a diferença tá vendo caiu 80 subiu 87 esse ano então há vários níveis de ativos tá o Bitcoin Bitcoin altamente alavancar alavancado não ó volátil aqui o Bitcoin tá vendo a hoje ó como ele ele tá subindo forte 270 ele é muito volátil olha as sombras vai então para começar em Bitcoin não recomendo não recomendo que porque a moeda que altamente volátil Forex Forex eu acho já mais calmo tá o Forex é o mercado mais tranquilo mas cuidado com alavancagem Ok você que escolhe sua alavancagem né tá no Forex na tua corretora pelo menos a corretora que eu uso eu escolho se eu quero a 100 alavancagem se eu quero alavancagem de 5 para 1 se eu quero alavancagem de 100 para 1 de 800 para 1 de 400 tá lá o euro dólar tá vendo Olá a gente deu esse trade no euro dólar aqui ó estratégia que eu falei para vocês você também 91 entradinha aqui embaixo tá vendo uma alta magnífica tá mas não é um mercado do tão difícil aqui tem muito volume tem liquidez dificilmente vai vai ter uma grande violinada Ah eu posso operar também o que tá dando muito sucesso hoje bem mais fácil que a nossa bolsa o mercado dos Estados Unidos ó eu a ações dos Estados Unidos olha NVIDIA que beleza olha que isso aqui cara olha olha que beleza de gráfico NVIDIA olha Microsoft olha olha um ano dois anos 3 4 5 6 7 8 9 anos de alta vamos colocar semanal olha que beleza olha o diário tá vendo a NVIDIA colocar MM9 ó MM21 meta que é o Facebook olha que beleza pega um ativo brasileiro para ver assim dificilmente vai achar um ativo no Brasil brasileiro com um gráfico desse atualmente né são raros lá bonitinho respeita 9 então esse é o mercado já consolidado o mercado tem altíssima liquidez empresas as maiores empresas do mundo né um valor de mercado tá muitas delas estão aqui ok bolsa já consolidada desde 1800 já tem bolsa nos Estados Unidos e pouco né então mercado maravilhoso para se operar mas o pessoal não ele quer o que b3b3b3 então você tem que escolher aquilo que eu falei o mercado que você se adaptam para iniciar tem que procurar o que facilidade tem uma conta pequena tá não colocar todo o seu dinheiro como eu vejo gente vendendo apartamento vendendo o carro e colocando a bolsa e perde tudo pessoal eu sei cada história que se eu for contar vocês vão sair chorando eu não quero fazer isso entendeu é triste cara triste teve época eu ficava deprimido quando eu ficava respondendo em mim até duas da manhã a gente alerta o pior que eu alerta 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 falava camarada não faz isso não faz isso o cara insiste né porque a cabeça a cabeça é o nosso pior inimigo a nossa mente tá a nossa mente ela faz coisas que até Deus duvida outra coisa tem que ter talento se não tiver talento já era tem que realmente ter talento para atividade tá hoje eu tô até lendo um livro né é que eu comprei essa semana chegou ontem aqui até coloquei no Instagram Instagram o óbvio que a gente ignoramos então a criança né desde do da primeira série segunda série na escola né todo mundo tem um aptidão tem um talento para alguma coisa eu para matemática né eu adorava matemática história eu gostava não gostava muito tá aí que que acontece não tô falando que aconteceu comigo que eu nunca repeti né nunca me dei mal assim porque recuperação nem nada mas muita gente tem talento para matemática mas o cara é repete de ano por causa de português por causa de química às vezes que não tem nada a ver entendeu o outro tem talento para música e fica insistindo uma educação básica com coisas que não tem nada a ver ok então você tem que seguir a sua onde você tem talento você é bom em matemática né a sociedade não ela pune o camarada eu sou bom em matemática que que a escola de que fazer ou para o direcionar esse aluno área de exatas de matemática é as outras matérias não vão ter assim tanta importância né que eu repito eu tenho aula particular de que de outra matéria que eu não gosto do que eu gosto me garanto eu passo então infelizmente né são somos todos tratados iguais e não os indivíduos já viu que são somos diferentes né um tem um talento para exato outro para humano outro para isso outro para aquilo a gente tem que fazer o que tem talento pessoal tá então você tem que ver se você tem talento para atividade de bolsa ok mas isso mais na frente não na hora agora no início que realmente é difícil atividade tá bom então busque o seu talento fazer o que você ama porque quem tem se se você tem talento para alguma coisa e todo mundo tem alguma coisa você vai fazer com amor não vai fazer não vai ficar cansado fazendo aquilo né vai fazer com paixão com perseverança não vai desistir facilmente ok então isso aqui também é importante previsão e crença isso previsão não existe tá se você se a gente chegar e falar que o que que vai acontecer aqui é na petrobras por exemplo semanal da petrobras o ó e a tendência de alta tem tendência de alta que que vai acontecer não sei e tá ouviu mensal que que vai acontecer na petrobras olha como é que tá a petrobras tendência de alta que tem que a tendência de alta o zig-zag ascendente ó ó ó tá vendo tá tentando romper esse topinho agora fez aqui tá vendo ó ó ó mas eu posso dizer que ela vai fazer essa pernada de novo a petrobras tirar a cor aqui ó ó tá vendo aqui ela fez essa pernada aqui eu posso falar que ela vai continuar uma perna igual eu não sei então aqui ele pode subir ele pode andar de lado ou pode cair não tem nada vai te dizer que nada nenhum indicador nenhum setup nenhum balanço nada vai te afirmar com 100% de certeza que isso aqui vai subir ou vai andar de lado vai cair então foge disso de previsão não vai atrás de previsão a gente a gente mesmo aí quer prever alguma coisa a gente começa a sonhar principalmente você tá mal no trade já nos os top já tá tomando um pau você começa não eu tô sentindo que ela vai subir papo não entra nessa não confie ninguém que fala tá de previsão que não existe previsão Ok nem aqui nem lugar nenhum então beleza e segue o que a sua análise eu vou comprar comprimento de topo anterior tá eu tenho expectativa de alto olha o tempo eu tô usando expectativa a expectativa é gráfica porque eu analiso gráfico no meu caso tá se você analisa análise fundamentalista ao ativo tá vendo com balanças a empresa tá vendo balanços bons beleza você tem expectativa preço do petróleo subiu tudo tô com expectativa de alta bem aí tudo bem tá embasado mas tu não tá falando tu não tá prevendo já que isso vai acontecer nesse meio caminho pode ocorrer um desastre uma plataforma da Petrobras como já aconteceu explodir afundar o preço preço do petróleo despencar igual aquela vez é que ficou abaixo de um dólar só de zero dólar né entendeu ficou negativo 30 dólares então tudo é possível então tá guarde isso não entre nessa de querer prever isso não existe tá então expectativa e a expectativa ela reverte porque eu gosto da análise gráfica porque análise gráfica ela nos mostra realmente entendeu gráfico ele não vai te me mentir tá ele vai chegar para você uma hora vai falar opa a tua expectativa tá errada pode ser daqui a um segundo pode pode ser daqui a dois minutos pode ó se tu colocar no 15 aí eu tava com expectativa de alta aqui ó beleza subiu mas olha o que aconteceu depois subiu eternamente na hora já tá perdendo o fundo aqui tá me falando opa Alex tua expectativa de alta já era ó tô perdendo um fundo então o gráfico que mostra tá mas não sei se vai voltar a subir se vai andar de lado você vai cair mas tá me mostrando tipo aqui aqui foi uma venda não foi ó perdeu suporte venda então já abriu vendedor mas aqui que ele fez ou então quem tava aqui tá com expectativa de queda de venda de repente olha que ele faz rompe aqui que é o mais top de todo mundo você vai continuar com expectativa de queda não a gente vai ver isso mais na frente aí a teimosia tua você tá com uma crença errada você tem que mudar não pode ser teimoso olha o que aconteceu foi embora então aqui reverteu e gráfico de 15 e meia hora reverteu a minha expectativa de queda eu tenho que mudar não posso continuar então gráfico é bom por isso eu reajo ao gráfico como interpreta o gráfico reagindo eu só fico paradinho aqui ó ó tô olhando do movimento gráfico eu vou tirar as minhas conclusões com o setup que eu sei que a estratégia com toda a base que eu criei eu não tenho qualquer papel que eu colocar aqui ó qualquer um vou pegar um aqui ó fechar o olho ó aqui ó pô aí que que é isso Intel Braz tá aí vamos olhar o diário tá vendo você vai analisar todos eles todos os ativos do mundo 100 mil ativos existem no mundo tudo da mesma maneira análise gráfica é isso é universal tá é tudo da mesma coisa não para analisar o Bitcoin diferente do Forex diferente da ação diferente ação Estados Unidos do Brasil do é tudo igual eu não quero saber o nome eu quero saber o o ativo o gráfico aliás o gráfico tá o gráfico é isso tá vendo ó eu vou analisar do mesmo jeito e não importa vou bater outro aqui ó que é esse aí Gemat Grupo Mateus ó tá vendo nem sei o que é isso nem ser supermercado eu acho não sei tá parece né aí que que eu tô analisando tô analisando tem uma tendência de alta pode vir o que um fundo duplo topo duplo ó se perder aqui pode vir ó pode eu não falei que vai vir tá vendo a diferença já do português interpretação porque eu falo isso que muita gente eu quando eu falo pode vir o cara falar a palestra falou que vai vir não tô falando falando pode sempre o se é a palavra que você tem que sempre colocar quando você for operar esse se 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 tá porque não tem certeza se ocorrer então eu tô com expectativa de formação no topo duplo como é que eu penso eu tô com expectativa de formação no topo duplo tô criando meu plano de ação que que é o primeiro plano de ação é o plano operacional desse ativo tá bom então beleza se perder aqui ó esse ponto se perder aqui um centavo abaixo eu vou vender tá perdeu não tá aqui ainda então não faço nada é assim e o stop se perder aqui eu estou me colocar aqui tá pronto esse vai ser meu alvo meu alvo colocar aqui pronto tá aí ó eu já tô fazendo meu plano de ação tá e se não bater aqui eu não faço nada não faço nada ah e se romper em cima agora se romper aqui em cima eu tenho a opção de comprar porque tá rompendo um retângulo entendeu é isso eu vou de acordo com as várias oportunidades que o gráfico pode vir a traçar ou não eu vou criando minhas estratégias e botar já com a ordem posicionada tá ou não eu vou esperar vou ficar esperando a ordem é o gráfico bater lá então eu reajo ao gráfico para mim a forma mais inteligente de se operar é você reagir ao gráfico não é ficar aí eu já vou vender aqui porque ele vai perder aqui então o cara já entra vendido aqui que acha que vai perder aqui mas aí achismo tá é previsão isso não existe não com não teve fato concreto não vou reagir ao gráfico gráfico mostrou eu faço não mostrou eu não faço tá tá entendido isso já vi que vai ficar um vídeo longo mas não tem problema bom então não existe crenças tem que ter muito cuidado com as tuas crenças limitantes crenças errôneas muitas vezes muita gente tem crença errônea tem uma visão da sociedade errada visão das coisas errada e leva isso para bolsa tá então muito cuidado coisas que até infelizmente que eu também eu tenho muitos problemas meus vieram da minha infância que eu nem sei você sabe que aconteceu com você com um ano de idade não com dois anos não eu começo a saber alguma coisinha lá com os quatro anos cinco anos já lembro bem cinco anos em diante seis anos já lembro bem da minha vida mas antes mais ou menos eu tenho alguns flash posso ter dito algum trauma como eu tive trauma com uma moça que trabalhava em casa que me botava medo eu tinha minha prima que me botava medo fazer cara feia para mim entendeu então eu tenho vários traumas que eu carrego na minha vida eu nem sei que há determinadas reações determinadas formas de eu pensar e reagir é por causa daquilo entendeu bom então aí é uma questão de você também fazer esse estudo ter com esse cuidado se conhecer né de autoconhecimento tá tentar ver com teu pai com tua mãe com quem te criou com teus irmãos teus amigos alguma coisa assim as pegas da tua personalidade tentar melhorar isso tá que às vezes a gente não tem culpa de certas coisas mas acabam nos influenciando tanto aqui na bolsa como na nossa vida é muito importante é tem as crianças boas crianças ruins tá é um perigo muito grande é você acreditar você querer você tá vendo um negócio no gráfico não existe ainda mas só você ver muito cuidado que o gráfico ele segue o que geralmente é o que eu é o senso comum das pessoas que estão né o gráfico subindo e o pessoal tá comprando tá certo quem tá vendendo tá errado tá né um cara que tá entrando na operação contrária então tem que seguir geralmente é o que seguir geralmente é o movimento do gráfico não que você tá achando ok